No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez é sobre um lance que ontem foi comentado na partida entre Grêmio e Santos, que é a discussão do Matheus Henrique com o Thiago Nunes. Ninguém tinha mostrado essa imagem, não foi mostrado em lugar algum e a gente conseguiu essas imagens pela TV Pampa que nos autorizou a transmitir este vídeo para vocês. Então os créditos vão todos para eles, o pessoal da TV Pampa, o Edu Ostermaier, então é todos os créditos para ele e eu vou mostrar aqui as imagens e vou comentar sobre o que aconteceu aí entre Matheus Henrique e Thiago Nunes. E antes de começar esse vídeo, gurizada, eu quero lembrar para vocês que está numa promoção incrível lá na KR Sports de muitas camisas de time, inclusive a do Grêmio, camisas de altíssima qualidade e com preço exclusivo e tem um cupom de desconto, que é no tag. Comprando com esse cupom vocês ganham mais 10% de desconto. Corram lá porque pode expirar logo logo esse cupom e esse desconto, né? Então entrem lá e comprem camisetas de vários times do mundo e com ótimos preços. Podem lá comprar a sua com personalização também, inclusive com o nomezinho de Douglas Costa número 10. Então corre lá e compre a sua camisa. Então, gurizada, ontem na partida entre Grêmio e Santos, houve um episódio bem lamentável, né? Que foi a discussão do Thiago Nunes com o Matheus Henrique, que foi citado durante a transmissão, só que ninguém tinha visto. E, cara, eu já estava mordido com o Matheus Henrique por conta do jogo. Depois que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei mais mordido ainda. Porque ele tem que obedecer o que o treinador fala e aceitar, cara. Ele não está jogando muita bola. Mano, aceita, tá ligado? E aí, depois de ver essas imagens, eu vou ficar... Eu vou ficar, não. Eu fiquei mais pistola ainda. Olha só o que o Matheus Henrique fez. Cara, falou muita coisa brabo o Thiago Santos tentando controlar ele. Mano, ele mandou todo mundo na merda e sabe? E mandou tomar naquele lugar e vai ensino assim o quê? Velho, ele ficou pistolaço, cara. Pistolaço. Mano, sem razão alguma. Eu vou tentar fazer uma leitura labial. Eu não sou muito bom nisso, tá? Mas primeiro ali, ó. Parece que ele falou, vai tomar no... Sabe? Naquele lugar. Depois vai se... Né? Vai se... Fufufu, sabe? Então, mano... Lamentável esse episódio. Depois tivemos aí... A informação de que foi só dentro do campo. Foi dito, né? Pelo Thiago Nunes que foi só dentro do campo ali. Já conversaram e ficaram numa boa. Esperamos que sim, né, cara? Esperamos que sim. Mas, de qualquer forma, foi uma indisciplina dentro de campo. E, cara, deve ser punido, velho. Tem que ter uma punição. Pelo amor de Deus, cara. É funcionário do clube. Tem que obedecer regras do treinador. Agora, ficar fazendo aquela birra toda ali, cara. Se estivesse jogando uma baita de uma bola ainda. Nem assim ele teria direito de fazer isso com o treinador. Cara, é baixar a bola e jogar futebol, cara. Baixa a cabeça, vai e obedece. Entendeu? Mano, é lamentável um episódio desse. É lamentável. Eu não quero criar crise. Não é criar crise nem nada, velho. Matheus Henrique. Por mais que muita gente... Nossa, o cara joga muita bola. Velho, há quanto tempo que esse é um jogador que só nos prejudica de perder bola, de ficar amarrando o jogo e acabar aí dando contra-ataque da mesma forma que aconteceu ontem. De perder bola e resultar em gol do Santos depois. Ele é um jogador do meio de campo. Um jogador que é pra articular a jogada. Que é pra, sabe, fazer jogo rápido, repassar a bola. Não, cara. Ele tá pegando a bola. Ele tá amarrando o jogo. Às vezes ele fica confuso e indeciso nas decisões do que ele vai fazer. Se ele chuta, se ele passa, se ele dribla. E ele fica parado, esperando os caras virem e roubar a bola. Então, o Matheus Henrique, eu queria muito que ele evoluísse, que ele mudasse isso. E, pelo visto, o Thiago Nunes viu que ele tá muito mal nesse aspecto. Ele tá perdendo bola. Importante. Ele criticou, deu uma dura no jogador. E o jogador rebateu com palavrões ainda. Faltando com respeito ao professor Thiago Nunes. Ah, mas o Thiago Nunes tu tava criticando que ele ia fora. Mano, cara. O Thiago Nunes aí te criticou bastante. Ele já mudou o time. Colocou o Bob, sim. Pra jogar, velho. Colocou o Bob, sim. Pra jogar. Botou o Léo Pereira. Começou a botar a gurizada. Criticamos e ele mudou. O Grêmio jogou bem ontem. Jogou melhor ontem. Algumas falhas ali que nos resultaram aí no empate da partida. Mas o Grêmio já mudou. Então, critiquei o Thiago Nunes. Critiquei. Tô criticando o Matheus Henrique. Tô criticando. Espero que o Matheus Henrique mude e jogue. Porque o futebol sabe que ele tem, cara. Só que tá sumido. Tá sumido. Infelizmente, não sabemos o que acontece com o Matheus Henrique. Beleza? Gurizada, não se esqueçam. Loja KR Sports com promoção exclusiva das camisas de time. Corram lá e comprem a sua. Tá com preço exclusivo. Cupom no tag. Fechou? Um forte abraço. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Em breve, mais tarde, vamos ter também react do jogo de ontem, Grêmio Santos. E live da Boia. Na Boia, na verdade. Jogando um fifinha lá com o Grêmio. boia.live.noteg Tamo junto. Espero vocês lá. É os guri. Valeu. Fui.